Tudo faço por um beijo seu, meu doce amor, me dê uma caneta e um papel, um pedacinho qualquer, que vou te conquistar com as mais lindas mensagens de amor, amor esse brotado de dentro da minha alma e do fundo do meu coração, depois apaixonadamente lhe presentearei com o maior presente desse planeta, por isso entregarei o mundo inteiro em suas mãos, além disso dentro dele vai de brinde os meus sinceros sentimentos e também o meu pobre coração, em troca disso quero apenas um beijinho seu amor, por essa razão faço tudo, tudo o mesmo que você quiser, por apenas um único beijo. O beijo, coelhinha, sempre foi sinônimo de amor e romantismo, mas hoje em dia tudo tá mudado, por isso não é difícil encontrar vários casais ou namorados onde os beijos são escassos, quase não se beijam mais, aliás passam dias ou até meses sem se beijarem, que tristeza, vivendo apenas de alguns selinhos minguados, além disso depois o beijo passou a ser uma cena de filme selvagem, além do mais, sei lá, algo fatal, concreto de sexo a bel prazer, feito de qualquer forma, tipo assim, se beijar tem que transar de qualquer jeito, não, obrigar uma coisa assim, virou algo tão extremo, não é, que mesmo gostando ou não gostando, amando ou odiando, os casais que se beijam precisam ir urgentemente pra cama, se explodirem, um orgasmo, passada tempestade passageira, cada um segue o seu caminho, sem nem mais olhar pra trás, ah meu bem, assassinaram completamente o beijo, ah o beijo, ainda mais, sabe, removeu o beijo da cena do crime bárbaro do amor, de modo que não resta nenhum vestígio desse beijo, entretanto o beijo ainda não morreu, ao contrário minha vida, o beijo está vivo, aliás, apenas expulsaram da vida dos vivos, das cenas selvagens dos amores modernos, por isso, se alguém disser que ama, venera e adora, além disso, dizer e declarar que morre de paixão, porém, se não tiver aquele beijo, inocente e puro, que é sinônimo do mais fiel e verdadeiro amor, se não tiver esse tipo de beijo, essa cena romântica pode ser qualquer outra coisa, menos aquele amor que conheço e conheço muito bem, pois sou um homem apaixonado, apaixonado por você, aliás, e tudo que eu quero, tudo que eu faço, é por um beijo sincero, um beijo acompanhado de um abraço, dizem que ninguém esquece o primeiro beijo, não sei se de fato isso é verdade, mas lembro da virgindade da minha boca sendo quebrada e destruída como se fosse hoje, por isso as imagens daquele primeiro e único beijo são nítidas e muito claras na minha mente e no meu coração, sendo assim nem o tempo conseguiu apagar o que aconteceu lá atrás, nossa, que interessante não é? O beijo, o primeiro beijo ficou para trás, a inocência, a inocência, a paciência, a falta de experiência, o beijo passou, fica assim na memória da gente nossas primeiras vezes, a falta de experiência, ah, é contemplada com uma vida toda pela frente, para se aprender a beijar e hoje contente te peço, dê-me um nosso primeiro beijo, ah, um beijo gostoso, um beijo sonhador, um beijo que me faça amanhecer, pular da cama logo cedo, para te esperar, minha doce amada, dessa maneira sigo alegre e contente, passando os dias, dia após dia, cuidando, querendo, desejando, sempre, todos os dias, o primeiro beijo, o beijo ardente, o beijo não só aquele que nos leva para a cama por falta de costume de beijar, porque é assim realmente, como eu disse antes, hoje quando se beija um beijo de língua, logo se quer ir para a cama, transar, fazer amor, acho que não, fazer amor ficou também para trás, porque hoje apenas se transam por transar, e não, eu não sou desse, amor, eu sou feito de amor, não quero te levar para a cama por levar, não, quero te levar para a cama para te fazer mulher, te dar carinho sem pestanejar, e demorar no ato, te dar muito prazer, com beijos, com carícias, esse é o amor de verdade, não aquele de uma rapidinha, apenas para satisfazer o ego desejo, não, eu quero fazer uma festa em tua boca, com teus beijos, beijos coloridos, beijos de beija-flor, e caminhar de mãos dadas, encantando, no nosso passeio, colorindo o mundo maravilhoso, lindo, fabuloso, Ah, meu amor, quero me aproximar de você, todos os dias, em busca do primeiro beijo de amor, e te acariciar levemente o rosto, fazer você ficar com as pernas trêmulas, bambas, não com sexo, mas apenas com carinho, te deixar com desejo, sim, por que não, mas naquele momento que o mundo será apenas nosso, meu e seu, sentirei sendo o homem, o homem, seu homem, sim, o homem mais sortudo e feliz do mundo, pois viverei num paraíso, com a minha amada, e sabendo que o melhor ainda estará por vir, e de fato virá, pois é assim, que te conquisto com minhas palavras adormecidas, em minha memória, que soa de paixão, que te busca, ah, te busca com amor, pois te quero, nesta minha poesia que escrevo, neste pedaço de papel com caneta, faço de minhas palavras, muito mais que uma poesia, pois antes de te beijar, antes de te tocar, conquistarei você, com as minhas lindas atitudes de amor, não só palavras, mas do amor que brota, dentro da minha alma, e no fundo do meu coração, para te mostrar, que sempre farei tudo por um beijo seu, o nosso primeiro beijo de amor, todos os dias, recomeçaremos, e faremos disso, uma razão para viver, pois quero, muito mais que o seu coração, te quero em minha vida, por um tempo, não, pela vida inteira, pela eternidade, e que ela não seja passageira, seja uma vida, feita de amor, do nosso amor, meu bem precioso, meu doce pecado, minha paixão, minha paixão, minha paixão sublime, minha vida, meu doce amor, sim, me dê uma caneta e um pedaço de papel, que destilarei, em tua boca, todo o mel, com minhas palavras, que não mais escreverei, nesse pedaço de papel, mas irei sussurrá-las, em teu ouvido, para te conquistar, para te amar, para trazer você, para fazer morada, em meu pobre coração, te amo, e farei tudo, por seus beijos, veja agora no plural, Pois não me contentarei, apenas com um beijo, confesso, era mentira, não queria apenas um beijo, quero de sua boca, todos os beijos de amor. Legenda Adriana Zanotto